Lucas, Fernando. Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Lucas, um beijo. Eu tenho duas questões. Primeiro é uma curiosidade mesmo, se o senhor já veio ou tem vontade de vir no Moto Capital aqui em Brasília, em julho, né? Que é o maior evento de moto, de festival, né? Que envolve rock, moto, que se tem na América Latina. É um evento muito bom, muito gostoso mesmo. E a segunda dúvida é, quando a Himalaia 450 chegar no Brasil, o senhor acha que ela e a Dominar 400 brigarão entre si? Eu sei que as duas têm propostas diferentes, né? Himalaia 450 ela é uma trail e a Dominar 400 é uma street, né? Isso. Mais uma naked ali com alguns acessórios. Exato. O senhor acha que essas duas, elas vão brigar entre si? E se caso a resposta for sim, né? Se o senhor achar que elas forem brigar entre si? O senhor acha que a questão da precificação da Himalaia 450, que a gente tem visto nos últimos tempos que a Hebra tem tido uma política de preço um tanto quanto controversa. O senhor acha que isso pode atrapalhar a Himalaia 450 nessa briga? O senhor acha que poderia atrapalhar nessa briga? Valeu, Chico. Boa noite. Até mais. Um beijo, Lucas. Sua pergunta é excelente. Por exemplo, se eu fizer um corte disso aqui e colocar, e eu provavelmente vou fazer, mas presta atenção que vai ter um monte de trouxa dizendo assim, mas elas não concorrem, não faz sentido, não tem nada a ver. Eu já fiz alguns vídeos respondendo dúvidas legítimas de inscritos, porque é uma questão de escolha e não por categoria. Então, eu vou fazer um corte desse, você vai ver que vai ter um monte de trouxa dizendo aqui, ah, não faz sentido, não competem, mas eu entendi sua pergunta. Você deixou claro que elas não concorrem, mas pela questão do preço, sim. Eu entendi sua pergunta, mas tem muita gente que é burra mesmo e acaba misturando tudo e dizendo, não, não faz sentido, não tem nada a ver, são duas propostas diferentes. Mas para o brasileiro, ele está cagando para isso. Ele quer uma moto boa, com 40 cavalos e que ele tenha poder de comprar essa moto. E esse é o ponto da pergunta do Lucas, esse é o ponto. Sim, neste ponto, Lucas Fernando, a Iman Lion 450 e a Dominar 400, elas vão competir no mercado, não na categoria. Então, são duas coisas distintas que eu preciso separar. A visão da montadora e a visão do consumidor. E, em muitos casos, a visão da montadora não está de acordo com a visão do consumidor. É louco, né? Mas, em muitos casos, a montadora, ela simplesmente, ela faz vista grossa e olha somente o segmento. Ela vê, nesse segmento aqui, a gente está liderando. A gente vai botar uma moto boa no segmento e dane-se. E é assim que a Royal vai fazer. Eu garanto a vocês, garanto. A Royal, ela não vai olhar a dominar como a Royal Brasil, a Hebra. Eu tenho certeza, ela não vai olhar para dominar 400 como a concorrente direta da Iman Lion 450. Tenho certeza disso. Mas o brasileiro vai. Por quê? Porque o brasileiro está com pouco dinheiro. Aí, ele vai olhar uma Dominar 400. Não é Trail. Você deixou claro. É uma Naked com um monte de parafernália para ficar parecendo uma crossover. Que nem é crossover, porque ela não tem nem altura para isso. Mas é uma moto interessante. É uma moto robusta, bem feita. Um preço muito bom. Abaixo dos 30 mil. Ela ainda será abaixo dos 30 mil até o final do ano. E eu aposto que a Iman Lion 450, ela vai chegar nos 30 mil. Não acho que vai passar muito de 30 mil. Acho que ela vai bater 29,990. Acho que ela vai chegar nisso aí. É porque vão ter versões, vão ter cores. E vai ter uma versão mais completa. Então, eu acho que ela vai começar por 29,990. A minha aposta. 29,990. Vai chegar num preço interessante. Não vai chegar num preço ruim. Até por tudo que ela oferece. A moto é muito boa. Mas, para o brasileiro, o que vale é o preço. Ele vai olhar assim. Putz, cara, eu tenho 26 mil reais. 27, 28. No máximo, 30. Para pagar tudo. Imposto, emplacamento, baralho. Comprar capacete, comprar acessório. Putz, eu vou gastar tudo que eu tenho. E depois ainda desembolsar numa Himalaia. Ou eu vou gastar bem menos numa Dominar 400. Que é linda. É ótima. E eu compro praticamente tudo. Capacete, jaqueta, tudo. E ainda pago a moto e os impostos. Esse é o ponto. Porque, para o brasileiro, pouco importa se ela é trail, se ela é naked. Obviamente que tem brasileiros que são mais altos. Que vão precisar de uma moto trail um pouco mais alta. Sendo que a Himalaia 450 não é absurdamente alta. Não é. Então, o brasileiro um pouco mais alto, que queira uma moto mais alta. Ou uma moto que queira, que possa fazer algumas... Para um uso muito específico. O cara vai para um fora de estrada. Uma terrinha. Enfim. Ele pode, por uma questão específica, usar a Himalaia 450. Mas não é a maioria. A maioria das pessoas vai fazer o quê? Uso misto. Cidade, rodovia, final de semana e viagens esporádicas. Essa é a maioria dos brasileiros. O perfil do brasileiro é esse. Uso urbano, viagens esporádicas, passeio final de semana. As duas atendem. Só que as marcas, elas fazem uma vista grossa. E até mesmo para performar dentro, para as matrizes. Então, elas colocam as motos em caixa e fazem vista grossa. Elas sabem que o brasileiro tem esse pensamento. Mas exatamente para poder justificar algumas coisas, interna e externamente, até mesmo para a mídia especializada, eles fazem. Elas não concorrem. E aí o brasileiro Mané, Zé, ele vai nessa onda. E aí quando eu coloco a capa desse vídeo, que eu vou fazer bem proposital, a Himalaia 450 versus uma Dominar 400, vai ter um monte de trouxa escrevendo aqui. Não, mas não tem nada a ver uma com a outra. Porque é burro. Porque não está entendendo o cerne da questão. Que é isso que... Eu falo burro mesmo, porque não tem problema de chamar ninguém de burro, não. Porque é burro. Porque não espera o desenrolado da análise. Geralmente o cara vê o título e já comenta. Ó, que tem de gente que comenta no vídeo sem assistir. Ó, tá assim. Vocês vão ver um monte de comentário de estúpido. Já comentando sem ver o vídeo. E eu entendi perfeitamente o que o Lucas está afirmando. E eu concordo, Lucas. Mas eu preciso dar a visão do brasileiro geral e a visão da indústria. A visão da indústria é... Não concorrem. São segmentos diferentes. E aí, uma vai cobrar 30 mil. Pode até cobrar menos, tá? Mas vou colocar aqui um valor de 29.990. A outra cobra 26. E eles vão dizer... Não concorrem. Uma é uma naked. A outra é uma... Engraçado que... Em 2023, né? Em 2023, alguma... Algum veículo desse aí, de forma muito insana, deu prêmio de Mototrail. Para dominar. Mototrail ou crossover? Ganhou o prêmio de moto do ano. Acho que foi no segmento Trail. Eu acho, tá? Ó. Catou, tentou buscar e botar a dominar para poder dar algum prêmio forçado, né? Mas, enfim... Para o brasileiro, faz todo sentido, porque ele quer saber qual a moto que vai dar no bolso dele. Qual a moto que ele vai comprar com essa mesma potência, essa mesma qualidade, e que ele possa viajar com garupa, com esposo, com esposo, o que quer que seja, na rodovia e usar na cidade, com conforto, segurança e uma moto robusta, por um preço bom. Ele vai pensar nisso. Muitos vão escolher a Himalayan, por um perfil específico, e outros vão escolher a dominar porque é mais barata e entrega praticamente o mesmo. Então faz todo sentido a sua pergunta. E eu digo, sim, elas vão concorrer para o brasileiro. Quando o brasileiro colocar na ponta do lápis, ele vai pensar assim, pô, vou de dominar, é mais barata. Ah, mas ela é mais baixa. Dane-se, eu estou rodando na cidade, ela me atende. Eu vou viajar, ela me atende. É ótima, dane-se. E outros vão dizer, cara, dominar é muito pequena para mim, eu vou de Himalayan. E vão de Himalayan. E vai ser uma concorrência boa. Mas para a indústria, para as montadoras, a retórica vai ser, elas não concorrem. Para a mídia especializada, retórica, elas não concorrem. É isso, simples assim. E quando a gente separa as caixinhas e não entende o mundo real, isso não é análise. Isso não é análise. Isso é simplesmente você fechar o olho para o óbvio. E o mercado brasileiro, ele está tão difícil para o brasileiro adquirir moto, que ele tem que ficar realmente vendo assim, pô, velho, qual é que se adequa mais ao meu bolso, mas eu preciso de uma moto mais potente. Que é o que eu faço todo dia aqui. Todo dia eu fico dividindo com vocês as orientações, porque vocês me ajudam também. Porque todo mundo tem uma necessidade, moto é proposta. Qual é a proposta de cada um? Para muitos, a Dominar vai atender ao mesmo que a Himalaya, mas só que com um preço bem mais baixo. É isso. Então, sim, elas vão concorrer para o brasileiro, mas para as montadoras, elas são de segmentos completamente diferentes. E para o brasileiro, de mente fechada, elas não concorrem, ponto final. E para o brasileiro, e para o brasileiro, Obrigado.